A primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, caros irmãos, como determinado por revelação na Sessão 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição de Dízimos autoriza os gastos custeados com os fundos da Igreja. Esse Conselho é formado pela primeira presidência, o Quórum dos Doze Apóstolos e o Bispado Presidente. Ele aprova o orçamento dos departamentos e operações da Igreja. Depois de receber a autorização do Conselho, os departamentos da Igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos aprovados e segundo as normas e os procedimentos da Igreja. O Departamento de Auditoria da Igreja tem acesso a todos os registros e sistemas necessários para avaliar a adequação dos controles de recebimentos e despesas de fundos, bem como a proteção dos recursos da Igreja. O Departamento de Auditoria da Igreja realiza seu trabalho de forma independente de todos os outros departamentos e operações da Igreja. E sua equipe consiste em contadores públicos credenciados, auditores internos credenciados, auditores de sistemas de informações credenciados e outros profissionais credenciados. Com base nas auditorias realizadas, a opinião do Departamento de Auditoria da Igreja é de que, sob todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja no ano de 2006, foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis, com os orçamentos aprovados e com as normas e os procedimentos da Igreja. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Robert W. Cantwell, diretor-gerente.